Saudações da Federação Temos muitas vezes a tentação de revelar todos os negócios de portas fechadas que acontecem, tanto na promoção da divulgação, quanto aqueles que lhes fariam mal, mas a descrição é a melhor parte da coragem, como se costuma dizer, e nós temos, e continuamos, a reter essas informações quando considerarmos necessário para promover a causa. Sempre que pudermos, no entanto, vamos permitir um vislumbre do que está acontecendo por trás das cenas para que você obtenha uma melhor compreensão do que está acontecendo sobre essa questão. Por exemplo, há entre a Elite do Poder aqueles que não são o que parecem ser, apesar de uma aparência normal. Eles trabalham incansavelmente para a divulgação e tudo o que ela sinaliza para o futuro da humanidade. Para aqueles de vocês que são desse hábito, liguem os pontos por si mesmos. Olhe a quem, nos níveis mais altos dos governos de seu mundo, estão atualmente em reunião com líderes empresariais das principais corporações, sob o pretexto de promover assuntos de negócios nesses países. Há muito mais acontecendo por trás das cenas do que apenas uma discussão sobre quem tem os melhores benefícios do comércio. Estas são reuniões programadas, em sua maior parte, entre as grandes empresas e governos para discutir o calendário e as implicações da divulgação em seu planeta. Nós damos-lhe uma sugestão, olhe para contratantes governamentais com grandes empresas, e onde os seus representantes estão no mundo bem agora. Em geral, os líderes do governo olham para as grandes empresas, neste sentido, por uma variedade de razões, mas sobretudo, porque estes são quem controlam os governos nestes dias. Igualmente importante é o fato que os governos têm identificado os mercados financeiros e de negócios globais como sendo a área mais afetada após a divulgação, por isso é de vital importância se preparar naquele nível. Vocês já estão ciente das implicações religiosas da divulgação e os preparativos que estas organizações já fizeram? Não se enganem sobre isso. As grandes empresas estão muito cientes desses desenvolvimentos e começaram seus próprios programas de divulgação. Nem todos os líderes do mundo corporativo são lacaios dos Illuminati. Alguns são iluminados. Olhe a forma como eles estão começando a divulgar esta informação em seu próprio local de negócio e você começará a ver estas conexões por si mesmo. Uma coisa é nos dizermos, outra coisa completamente diferente é que você descubra estas verdades por si próprias. Portanto, nós simplesmente apontamos vocês na direção certa. Olhe para dizer olá e nós vamos acenar em sua direção com amor e energia para todos compartilhar. Seja feliz, otimista e animado. Você é merecedor de todas essas emoções. Fiquem em paz. Fiquem em paz. Fiquem em paz. Amém.